Alô, bicho, baguncei tudo, eu volto já, acho que na bota, uou Ô pessoal, estamos voltando, aqui as fichas caíram, opa, a câmera quer cair também, tudo certinho, pressa, correria, sim Na notícia acontece, com certeza, no dia do possível, os bastidores, seu parceiro de sempre, Fabiano Cavallari, parece Com a Santíssima Trindade, a senhora junto, carinho de vocês, a vocês que vão chegar Tenho agradecimento, vão chegar, pois é, o que seria da gente sem vocês Na ficha MPago, são várias informações, olha só, .li, virando a ficha Aproveite a esmalcolose, compartilhou um desconto de R$10,00, válido até 7 dias Para fazer seu primeiro pagamento, de no mínimo R$40,00, com o aplicativo, propaganda até então Mercado Pago, use ou, na próxima ficha, desconto para recarregar seu celular Pagar contas de consumo, como água, luz e telefone Não inclui boletos Carregar seu cartão de transporte, pagar, virando essa ficha, com o código QR, ou QR, né, em inglês, QR, olha só Confira as vantagens do código digital, do banco digital até então Mercado Pago, tenha uma conta grátis, que rende, bom, volto já, segura aí Desde o primeiro dia, superando a poupança, a PRO, na próxima ficha, VEIT Um cartão grátis e sem anuidade, faça pagamentos e transferências e a PIX, de um jeito fácil e seguro Baixe o app Agora Bom, antes de ir para o próximo assunto, não é propaganda Vocês tem que saber as empresas, porque a gente divulga aqui É, tem vagas que, ah, não perdi, não fui Elas voltam, tem várias que já voltaram São várias informações, eu peço para ir com calma, né Ver o que melhor lhe interessa E vamos em frente, olha só Não é propaganda, só as empresas que você tem que saber Na sequência, quarto mínimo tirão, 2024 No emprego, virando a ficha E empreendedorismo, olha só 350 vagas de emprego, jovem aprendiz e estágios Não perca Dia 7 de fevereiro de 2004 No CRAS, que é o Centro de Referências da Ciência Social Acho que o R referência era só CRAS, Bonfim Paulista, Rua Major Francisco Gandra, 242 Bom, na próxima ficha, Fim Paulista Liberão Preto, São Paulo, das 10h às 14h Mandaranto Adria, Prefeitura da Cidade Liberão Preto, Global Acolhedora Administração da região oeste C, virando a ficha, Secretaria da Assistência Social Mandaranto Adria, Prefeitura da Cidade Liberão Preto, Global Acolhedora Na sequência, R$ 100,00 no PIX Concurso dos Comentários Participe na próxima ficha, P, e concorra a um PIX de R$ 100,00 Outro assunto, entrevista, dia 6 de fevereiro Operador de teleserviços Somente moradores de Ribeirão Preto Com 18 anos ou mais Rua Antônio Fernandes, virando a ficha Volto já A Ganta não quer ajudar, vamos lá Figueiroa 1.400, Parque Industrial Lagoinha, Ribeirão Preto, São Paulo 14.095, 280 CEP No caso, encaminhado Prisma Colose E das 14h, outro tema Entrevista, dia 6 de janeiro Fevereiro, enfim Ajudante de, na próxima ficha Produção 10 vagas Oportunidade para primeiro emprego Vaga efetiva Ajudante de produção Rua Pompeu de Camargo, 256 Avisar, coloquei licenças O assunto continua São os três pontos Para quem não sabe Olha só Ir até as 13h Outro tema Entrevista, dia 6 de janeiro Virando a ficha Fevereiro Operador de brinquedos As vagas Voltando Olha só 12 vagas Operador de caixa 4 vagas Auxiliar de limpeza 3 vagas Avenida Presidente Quino de 1500 Iberânia Ribeirão Preto São Paulo Vamos para outra ficha Avisar, licenças Para não ficar toda hora Falando que é uma colose Não repetir Ir às 15h Outro assunto Entrevista Dia 6 de fevereiro Ajudante geral Operador de máquina Motorista CNHD Guataubatec 176 Procurar Najla Avisar, licenças Ir às 14h Irando a ficha Outro tema Itaú Mulher Empreendedora Abre mais de 20 mil vagas Para capacitação gratuita Em todo Oh, tinha colocado respeito Corrigi Fiz o X Corrigi porque não é Brasil Da redação Da redação 6 de fevereiro 24h 08h Redicências VidaReal.online Top 10 Vamos para a próxima Vista Melhores loterias Para jogar e ficar rico Olha só Outro assunto Coab Abre Venda de imóveis Em Ribeirão Preto Veja como participar Oito postagens Prisma Alcorose Grupo de WhatsApp 46 pontos Virando essa ficha Divulgação de vagas 11 Terça-feira 6 de fevereiro 2 de 4 A partir de meio dia E 13 minutos Meu comentário É exclusivo Pegou valor? Põe a Vietalinde Fiquem ligados As oportunidades Tique na bota Uou!